Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, é com esse sol maravilhoso lá atrás que acaba de nascer galera E hoje eu trago mais uma novidade aqui no canal pra vocês Pessoal, muita gente, muitos clientes da nossa loja Pedindo pra gente trazer pescaria de arremesso aí na beira da praia Pescaria com iscas naturais, tá? Então hoje montamos aí um equipamentozinho aqui pra vir dar uma brincada Aqui hoje na praia do Itapucu Essa praia maravilhosa, uma praia bem deserta Muito top pra quem quer vir pescar de praia e com muito peixe Montamos aí um equipamentozinho apropriado Uma vara de Tickerhal da Rapala de 4,20m No Liliette Longcast, depois vamos falar um pouco a respeito do conjunto Um segundo equipamento, que é esse que tá na beiradinha aqui É um equipamento que eu costumo utilizar nas minhas pescarias De roubá-lo na beira da praia com iscas artificiais, tá? Depois também mostro o equipamento pra vocês Não é um equipamento adequado nem pra pescar na beiradinha Pois ele tá com uma linha multifilamento um pouco grossa demais Que é um multifilamento próprio aí pra pescaria de roubá-lo Mas faz parte, é um equipamentozinho que eu trouxe pra dar uma brincada junto Beleza? Meus amigos Vídeo de hoje é um vídeo aí E como tem muito cliente pedindo, como eu já falei no começo do vídeo É um vídeo que eu vou trazer muitas dicas pra vocês, tá? Muitas dicas de como iscar Como preparar o chicote Como colocar a minhoca de praia Que muita gente tem dúvida de como colocar a minhoca de praia Como colocar o camarão O jeito certo de colocar o camarão, tá? Essa é uma pescaria que já faz muito tempo que eu não faço Mas no passado eu pesquei bastante, assim, de beira de praia E pescaria de costão também com iscas naturais Então entendo bastante desse estilo de pescaria E vou tentar passar um pouquinho pra vocês Principalmente pra você, meu amigo, que tá iniciando Nesse estilo de pescaria, beleza? Então é isso aí, vamos acompanhar esse vídeo até o final Já já vou mostrar um peixinho pra vocês E vamos embora pra pescaria Vamos lá E aqui, pessoal Esqueci de apresentar pra vocês, ó Nina, vem Vem, ó A minha princesa aqui, galera, ó Princesa que eu trouxe hoje junto Vai me acompanhar nessa pescaria Essa é a Nina Ninazinha Rapaziada, montei um acampamentozinho lá Já botei o paninho dela Olha como é que ela tá feliz aí na beira da praia Como aqui é uma praia bem deserta, galera Não é uma praia pra banhista, porque é uma praia de tombo E uma praia bem perigosa Então dá pra trazer o cachorrinho tranquilo Sem problema nenhum, tá? Praia muito top mesmo Pra quem quer pescar de beira de praia aí Lá a Boca da Barra, galera Cerca de uns 800 metros Deve dar daqui lá, um quilômetro Tá? Então lá a Boca da Barra E tá aí, já tamo com os canicinhos armados aí Vamos lá, rapaziada Vamos esperar agora o primeiro peixinho bater Pra mostrar pra vocês, vamos lá Meus amigos Essa primeira varinha aqui, ó Vou tá recolhendo ela Ela tá batendo demais nas ondas aqui Vamos ver se tem algum peixinho Ela ficou muito na beirada E acabou que a correnteza aí Tá puxando muito aqui pro lado direito E levando ela pra cima da coroa Não, não parece ter nada não Eu vou reposicionar essa vara, galera Aqui na nossa frente, aqui ó Tem um lagamar grande Eu vou tá reposicionando essa vara Pro lado de lá Pra ela fazer uma passada na parte mais funda aí Do lagamar, do buraco Opa! E veio um peixinho aqui, galera Aí, ó Nosso primeiro peixinho Nem vi bater, pessoal Aí sujeirinha Olha só O roncadorzinho amarelo Tá? Tá aí um roncadorzinho Ele engoliu o anzolzinho aí, galera Tô utilizando aqui um gamma capsule número 9 Eu vou pegar o desembuchador ali Ou sacanzol Muita gente conhece como sacanzol Muita gente também conhece como desembuchador Que é essa ferramentazinha aqui, pessoal Ó Tá? Já vou mostrar pra vocês como que funciona Ó, galera Essa ferramenta, ela tem esse rabinho de porco aqui, ó Na frente Tá? Da ferramentazinha que nós temos pra vender aí em nosso site E também em nossa loja Você vai girar, ó Vai girar esse rabinho de porco aqui, ó Aí Girou Opa, deixei escapar da mão Ó Só levar na boca do peixe Até encostar lá no anzol Abrir a boca do peixe, ó Ela vai guiar até chegar no anzol Ó Chegou no anzol, você puxa Basta dar uma puxadinha pra cima e pra baixo Ó, o peixinho já soltou Viu? O quanto é fácil Aí, galera Primeiro peixinho vem na minhoca de praia Acabou dando uma moída aqui na minhoca Vamos colocar outra esquinha E tá aí, turma Ó, nosso primeiro peixinho hoje Primeira recolhida Ó, roncadorzinho amarelo Vamos dar a vida pra esse peixinho Hoje, se nós pegar aí um parati gato Um pouco maior Vai lá, roncadorzinho Quase tomei um banho Se nós pegar aí um paratizinho gato, galera Um pouco maior Eu vou tá levando hoje pra consumo Pra fazer um fritado E se der tempo ainda nesse vídeo Ó, essa minhoquinha até dá pra reaproveitar, galera Mas eu não vou reaproveitar ela não Vou colocar uma minhoquinha nova aqui Beleza? Vou jogar essa daqui na água aí pro peixinho comer E já vamos aproveitar pra mostrar como é que se isca Aí, pessoal O camarãozinho que eu isquei Não caiu Nenhum peixinho comeu também, ó Aqui em cima também tô com o anzol Gamakatsu Akita Kitsune Número 9 Que é esse anzolzinho aqui, ó Vocês tão vendo? E tá aí Vamos pegar lá a minhoquinha de praia Mostrar pra vocês Aí, turma A minhoca que a gente vende em nossa loja Costuma vir nesse tamanho aqui, ó Ó, vou cortar ela no centro, tá? Fazer duas iscas com ela Tem gente que gosta de usar menor Tem gente que gosta de usar até maior Até inteira Tem cara que usa Você tem duas formas de iscar ela Ou coloca direto no anzol aqui, tá? Ou também pode estar usando um iscador Que nem esse da DC aqui, ó Ele tem um tubinho E no outro lado ele é um garfinho aí pro camarão também Que depois eu vou mostrar como é que faz Então tá aí, ó Primeiro aqui eu vou passar no tubinho, ó Ó, só passar dentro Coloca o anzol na ponta do tubinho Segura o anzol esticado aqui, ó No lado do iscador Ó, e vai aos poucos aí, ó Vai trazendo a minhoca pra dentro do agulho Cuidado aí pra não rasgar muito a minhota Ó, vai passando ela Uma dica que eu gosto de fazer É o finalzinho dela aqui, ó Eu gosto de deixar uma pontinha Então eu passo aqui, ó A ponta do anzol Pra deixar essa pontinha, tá? Aí garotada Vou voltar Aí turma Vou voltar a minhoca aqui, ó A pontinha do anzol ali Não precisa, tá? Mas eu gosto de dar uma mínima amarrada Com o elastricô Com o elastiquinho Então, ó Mais nessa parte de trás Principalmente pra ela não correr e não descer Ó, aí, ó Umas, três passadinhas Mais no comecinho dela Tá aí Tá feito Nosso camarão Já tá meio lavado Mas ainda dá pra Dar mais um arremesso E é isso aí Vamos lá Eu vou reposicionar esse Esse suporte mais pro lado de lá Do lagamar Depois vamos recolher aquela vara lá Pra ver se não bateu nada Talvez enquanto eu tava distraído Ó, acho que tem um peixinho lá, ó Acho que tem um peixinho batendo lá Enquanto eu tava distraído Talvez tenha batido o peixinho Vou botar essa outra vara aqui, ó Galera, o suporte é grande Só que essa parte da areia é bem fofa Então ele acaba, ó Fincando um monte pra dentro, tá? Importante sempre deixar o calão bem firme Isso daqui eu tô arremessando Na beiradinha aqui, galera Bora aqui, ó Na nossa frente aqui, pessoal Tem um buraco, um lagamar aqui, ó Com uma corrente de retorno Puxando pra fora Quando cai aqui A tendência dele é sair pro lado de cá, tá? Então, ó Joguei aqui bem na borda da coroa Ele vai cair nesse buraco aqui agora, tá? Que eu tô com o chum mais leve nessa vara Dá uma esticadinha mínima aqui Então vamos lá, rapaziada Dá a primeira recolhida nessa vara longa também Ela deu uma trabalhada Parecia que tinha peixe Mas talvez não fosse Vamos lá Primeira coisa aqui, galera Vamos tentar desenterrar aí o chumbo Que provavelmente vai estar travado Aí, já saiu o chumbo Aí, pra galera que tá começando Sempre, pra não forçar o molinete Volta recolhendo Arrasta a vara pra trás Isso é muito importante, pessoal Não força a máquina do molinete O molinete vai durar a vida toda, assim, tá? Demora um pouquinho mais a recolhida Mas o peixe também tem tendência De não escapar tão fácil do ozol Do que se você só vir recolhendo Eita, ali bateu, galera Ali bateu o peixinho ali, ó Olha lá essa outra varinha, ó Ali tem peixe, ó Tô com o ozol gamacatus, turma Então, não precisa dar muita bola Olha o quanto bate Olha o quanto bate Então, normalmente o peixe vai ficar fisgado, tá? Então, vamos recolher essa daqui Se não tiver peixe, a gente recolhe aquela ali, ó Agora já chegou aqui na espuminha Aqui é uma hora Quando tem o peixinho maior, galera Tem que cuidar Porém, aqui parece que não tem peixe nenhum Eita, raspou meu ozol E nenhum não ficou nada Então, é isso aí Antes de escapar essa daqui Vamos recolher aquela outra varinha ali Vamos ver Tá aqui, galera Tá aqui o bichinho Senti bater de novo Vamos ver Ó, a minha estratégia de botar um chumbo um pouco mais leve E fazer correr pra dentro do buraco Funcionou, tá? Funcionou Vamos ver se o bichinho vem de novo aqui Vamos ver quem é que apareceu pra mim Eita Aí, galera Olha quem que veio É ele, pessoal É ele O Pampinho Show de pescaria, galera Aí, ó Pampinho Já apareceu na nossa brincadeira também Aí, rapaziada Embuchou o anzol também Então tá aí Pra sacar o anzol Ferramentazinha muito prática Vamos lá Aí, ó Só dá uma giradinha Vai lá no anzol Ó Chegou no anzol Só dá uma chacoalhadinha pra cima e pra baixo Peixinho já que solta Rapaziada Eu trouxe um baldinho pra colocar o peixe dentro Enquanto eu boto isca ou desisco outro peixe Mas tá aí Como Não fiz gol mais nenhum Já vamos soltar direto aqui o nosso Pampinho Aí, foi embora Foi pra vida o carinha O Pampinho é um peixinho que traz muita alegria aí pros pescadores de praia Peixinho bem divertido Aí, turma Vamos remover o Camarão velho E agora eu vou mostrar pra vocês como é que se isca o camarão Garotada, nosso camarão branco tá bem miúdo aqui, ó Camarãozinho bem miúdo Vamos arrancar a cabeça Vamos descascar ele, galera Aí, descasquei o camarãozinho Ó, mesmo ele estando miúdo Eu vou tirar um filézinho dele aqui, tá? Primeira coisa que eu faço Eu boto aqui, ó E puxo essa Ó Não sei se é a merdinha do camarão Mas isso solta um cheiro e não é tão interessante pros peixes, tá? Então aí, primeira dica Segunda dica Abre o camarão aqui, rapaziada Um camarão maior dá até pra tirar a pele dele Que é bem interessante, tá, galera? Só como esse camarão tá pequeno Se a gente tirar muita coisa dele aí não sobra nada Mas é um camarãozinho aí bem top, tá? Camarão sem sulfito Tá aí, galera, ó Num anzol de cima eu tô usando uma pernada maior Então dessa forma eu vou usar uma isquinha maior ali Na vara longa Ixi, quem bateu aqui acho que foi o Baiacu, turma, ó Já deu uma puída boa aqui Deu uma machucada no anzol, sei lá Vamos bater lá de novo Aí, rapaziada Garfinho Tá aqui, ó Escador, garfinho da ADC Então ele tem a função pra minhoca de praia E tem a função também Pra tá iscando O camarão Ó, galera, vou fazer uma isquinha maior Bem comprida aqui, ó Tá vendo? Então tá aí, pessoal Vamos pegar nosso anzol aqui A pernada tá um pouco longa Eu não gosto que ela pegue no outro chicote Ela tá pegando Depois eu vou encurtar ela Pelo menos uns 10 centímetros, 5 centímetros Então tá aí, garotada Primeira coisa aqui, ó Ó, entre os dois garfinhos Vamos só encaixar o anzol Beleza? Manter a malinha esticadinha aqui, ó Ó, esticamos a malinha Vamos pegar nosso elastricô Tô aqui com o suportezinho de elastricô, ó E vamos começar a amarrar De trás pra frente, galera Aí, ó De trás pra frente Não precisa amarrar demais, tá, galera? Não vamos deixar o camarão aí todo emborrachado, não Aí tá bom Ó, outra dica, pessoal O camarão aqui é um camarão menor, tá? As fibras dele são bem fininhas Mas é interessante Sempre dar uma Ó, uma esmagadinha No camarão Pra que ele solte bem as fibras E solte aí esse liquidozinho dele Que é o que faz chamar mais o peixe também, tá? Olha só que esquinha bonitinha que ficou aí, rapaziada Olha só que show disca Tá aí, ó Disca muito atrativa, tá? Rapaziada, no anzolzinho de baixo Eu vou botar a minhoca de novo Essa eu não vou nem amarrar, rapaziada Tá aí Ó Ó, como eu sempre falo Um pouquinho antes de acabar a minhoca Eu gosto de sair com a farpinha do anzol ali, ó Sempre a ponta do anzol Pra galera que tá começando Sempre a ponta do anzol Deixar aparente, pessoal, tá? Tá aí Então a minhoquinha eu não vou nem amarrar Já vamos fazer o arremesso Vou passar também uma dica rápida aí de arremesso Pra vocês Aí, rapaziada Ó Uma dica bem fácil de arremesso Eu posicionei a outra câmera lá Tá? Então vamos tá filmando aqui Ó Um arremesso Bem prático, galera Vocês seguram o moleque nessa posição Ele virado pra cima, galera Os passadores da vara virado pra cima Tá? Leva o chumbo pra trás aqui na areia, pessoal, ó Arremesso fácil Ó Leva o braço Ponta da vara pra baixo Tá? Ponta da vara pra baixo O braço que pega no cabo da vara lá embaixo Braço bem reto pra cima, pessoal E esse é o braço que vai dar a puxada aqui, ó A alavanca, beleza? Então tá aí Eu vou dar um passinho pra frente E vou efetuar o arremesso Aí, galera Mantenha a ponta da vara pra cima Aê Foi longe Baita arremesso Sempre interessante, rapaziada Fechar o freio do mulete na hora do arremesso Tá? E na sequência Quando você vai botar no suporte Nunca esquece de abrir Porque se bater um peixe grande Tá feita a encrenca Dá uma recolhidinha Show de bola Vamos fazer a outra escada lá E vamos partir pro arremesso de novo Aí, turma Recadinho rápido O intuito desse vídeo, pessoal É simplesmente aí Mostrar uma opção de pesca bacana Pra quem não conhece a região aqui do Itapocu E também tá passando algumas dicas Pra quem tá começando A gente vê muito no balcão da loja, galera Quando a gente vai atender os clientes aí A turma da pesca de praia A gente ainda vê muito cara Que não sabe iscar um camarão Que não sabe colocar um minhoca no azol Que vai lá e faz uma bucha de camarão Quadrada desse tamanho Amarra com elástico Até não querer mais Porque acha que vai cair Acha que o peixe vai roubar fácil E é bem pelo contrário, galera Esquinha fininha Esquinha bem apresentável Pega mais O peixe rouba menos, tá? Fica mais Fica fisgado mais fácil Sempre utilizar um azol bom De uma marca boa Isso faz muita diferença na sua pescaria Beleza, rapaziada? Então é isso aí Tá dadas as dicas, galera Vamos continuar nossa brincadeira aí Tomara que saia um peixinho bom Pra gente mostrar pra vocês, beleza? Se você não tá inscrito nesse canal Já se inscreve Se você gostar desse estilo de pescaria, galera Deixa ali nos comentários Pô, curte mais esse tipo de pescaria Traz mais vídeo assim Que nós vamos tá trazendo mais vídeo Em outras praias Outros locais também pra vocês, beleza? Então é isso aí Vamos lá, rapaziada Bateu um peixinho aqui Mas deixei um pouquinho Pra ver se ele batia de novo Se aquietou Não sei se roubou a isco Ou ainda tá aqui Vamos ver Não deu pra sentir nada ainda Vamos lá, rapaziada É, parece que tem um peixinho Cruzou com a outra linha, galera A outra linha deitou demais A outra linha tá grossa Que nem eu já falei antes Aí, ó Tem mais um dublezinho lá Vamos ver quem é que tá aqui Aí, galera Agora a brincadeira ficou boa Olha só o tamanho dessa papaterra Olha aí O tamanho dessa betara Passar aqui por cima da outra vara Que a outra vara deitou demais Aí foi ela que eu vi bater, galera Foi ela que eu vi bater Ah, que papaterra mais linda, rapaziada Olha só que papaterrona bonita Coisa mais linda, pessoal E, ó lá O roncadorzinho pra variar A papaterra eu vou levar Pra fazer um fritado, pessoal Tá num tamanho bem bacana Tá? Então o roncadorzinho Eu vou tá liberando primeiro Que ele vai pra vida Aí, galera Vamos soltar Olha lá, o roncadorzinho Aí, galera Betarão vem no ozol maior O ozol maior tava com isca de camarão, rapaziada Tá? Tava iscadinho aqui um camarão branco E tá aí Primeiro peixinho bom da nossa brincadeira Vou até uma fotinha aí Pra postar o nosso Insta, pessoal Garotada, essa betara aí Eu vou separar, então Pra levar pra consumo Depois, aí, no final do vídeo Se der tempo Se o vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer um fritado desse peixe aí Pra mostrar pra vocês Vamos lá, rapaziada Provavelmente aqui tem mais um peixinho Tá batendo aqui Vamos ver de que se trata Eita, tá aqui Ô, rapaz, corrida Eita, corrida boa Vem a favor agora da praia Vamos ver quem é Vamos ver quem é que apareceu Ó, rapaz, se entrega Ó Chega na ondinha Todo peixe briga Acho que é mais um pampo, né? Pra ser tão forte Não, galera Aí veio o paratigato Que eu queria, ó Que bicho bitelão Bonito, turma Bonito Olha aí Ó que paratizão Bonito Aí, galera Esse eu também vou levar Pra fazer um fritado Jogou areia na minha cara Até não querer mais Então tá aí, rapaziada Paratigato bonito Esse eu também vou levar Pra fazer um fritadinho aí, galera Mais um belo Vamos ver Se vai dar tempo Pra mostrar pra vocês Paratigato adora Uma minhoquinha de praia, pessoal Aí, turma Ó, o sacanzolzinho aí É top, galera Ó lá, o peixe batendo lá de novo Lá já tem o peixinho Aí, turma Vamos botar aqui no balde Junto com a betara Que essa vai pra casa Vai fazer um fritadinho aí esperto Tchau 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 Bom, rapaziada Comprometido aí Limpei já o peixe Tirei o filezinho De todos eles aí, galera Agora Vamos fazer um peixinho frito aí Pessoal Vou utilizar essa farinha aqui, ó Farinha temperada Então não precisa nem temperar o peixe Nada É só empanar com ela E botar direto na fritadeira Já tem uma fritadeira aqui na rua Já que fica com óleo aí Pro peixe já É isso aí Ó, rapaziada Basicamente Só pegar o filezinho do peixe, ó Só passar bem na farinha aqui Ó Empanou assim Só botar fritar Aí pessoal Acelerar que vai ficar bom Temperatura 180 graus 200 graus Peixinho boiando aí Aí turma Agora é só deixar dar uma esfriada E se servir Tá aí É isso aí, rapaziada Com esse peixinho frito aí Vamos encerrando O nosso vídeo aqui Espero que todos tenham gostado Espero que tenha sido útil As dicas aí Pra quem tá iniciando Principalmente Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa nos comentários Tá? Pra gente tá voltando A repetir a dose aí Fazendo outros vídeos parecidos Beleza? Valeu, rapaziada Fiquem todos com Deus E até as próximas pesquerias Retire Tchau 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 Tchau, tchau.